Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco, pela TV Tubar, sempre junto de você, trazendo as informações que você precisa sobre as intercorrências que se passam em seu corpo, as doenças que interferem em sua saúde. Fique atento, hoje temos dois médicos que serão entrevistados por nós, tratando de um assunto muito importante, que é impotência sexual masculina ou disfunção sexual e reposição hormonal, tratamento da disfunção. Então hoje vamos iniciar aqui com o doutor Francisco, o doutor Eduardo, esse bate-papo importante, vocês devem ficar atentos, porque esse assunto interessa para todos vocês. E o doutor Francisco tem uma larga experiência nessa área, como o doutor Eduardo, e vamos aproveitá-los neste momento para esta entrevista tirar as dúvidas e esclarecimento que vocês precisam ter. Vou começar com o doutor Francisco. Doutor Francisco, sabemos que as intercorrências nesta área, principalmente do homem, no que se refere à sua função sexual, e nós vamos entrar num assunto importante, que é a disfunção erétil. Eu gostaria, primeiramente, que você pudesse dar para nós uma noção básica, assim, rápida, da anatomia e da fisiologia do órgão masculino, sexual masculino. Muito bem. Em primeiro lugar, obrigado por mais oportunidade aqui no programa Saúde em Foco. E esse tema é muito importante, porque estima-se que 50% dos homens, após os 40 anos, a faixa dos 40 ou 70 anos de idade, apresentarão algum tipo de disfunção sexual. Mas, respondendo, então, a sua pergunta, doutor Mário, o pênis, ele é composto, basicamente, por três estruturas. São dois corpos cavernosos e um corpo esponjoso. O corpo esponjoso é o canal onde sai a urina, a uretra. E os dois corpos cavernosos, eles são os responsáveis pelo seu entumecimento, pelo seu engurgitamento, que vão desencadear o mecanismo fisiológico da ereção. E para ocorrer uma ereção, há necessidade, então, de um bom aporte de sangue, um bom fluxo sanguíneo. Por isso que aqueles pacientes, que nós vamos ver agora no decorrer do nosso bate-papo, que tiverem algum prejuízo na sua circulação, vão ter problema na ereção. Então, precisa de um bom aporte de sanguíneo, estímulos neurológicos, nervosos. Então, vem o estímulo do tato. E a ereção também, ela está muito ligada com os sintomas cognitivos, com o cheiro, com as fantasias, com o visual. Ou seja, depende também do nosso sistema nervoso central. Então, é uma interação desses mecanismos, central e local. Muito bem. Eu acho que o doutor Francisco conseguiu dar uma noção básica como funciona o órgão sexual masculino. Mas o assunto hoje que nos interessa é a disfunção erétil, com impotência sexual masculina. Eu gostaria de perguntar ao doutor Eduardo, o que é, afinal, essa disfunção erétil que acomete milhões de homens no mundo todo? Bom, a disfunção erétil, a definição dela é qualquer distúrbio sexual que impeça a ereção ou a finalização de forma satisfatória do ato sexual de uma forma definitiva. Então, qualquer pessoa que tenha, de forma repetida, independente da frequência, mas que não consiga terminar a relação, desde que não comece inicial, ou mesmo terminar a relação sexual, de forma satisfatória, a gente considera como disfunção erétil. Muito bem. A frequência, qual é a frequência, na realidade, dessa impotência sexual masculina? A idade que ocorre, qual é a faixa etária que mais é acometido o homem nessa impotência, ou nessa disfunção erétil? Sim, como o Francisco falou, depois dos 40, 50 anos, é que começa a maior incidência e, em vários graus, o número pode ser episódico ou de forma mais contínua. Estima-se que 20, 30, até 50%, como ele falou, dependendo da idade, possa sofrer de algum grau de disfunção sexual da impotência. É claro que isso pode ser agravado pelas condições clínicas do paciente e pela idade. Quanto mais idoso, maior a chance de ele desenvolver isso aí. E com relação à frequência de relações ou de ereção, que é normal, que não é, isso a gente não tem. Cada pessoa, a gente recebe paciente que tem é, ah, doutor, eu não consigo fazer uma vez por semana, duas vezes por semana e está ruim. E tem gente que, não, doutor, eu estou fazendo uma vez a cada seis meses e está bom. Então, a disfunção sexual está bem relacionada com o hábito do paciente e como ele interage com a parceira, lógico. Sim, muito bem. Eu gostaria de saber do doutor Francisco, ele explicou bem aí o assunto, porque a disfunção erétil pode estar ligado a alguns fatores. Tem causas. Né? O senhor poderia explicar para os telespectadores qual é a causa principal da disfunção erétil, da impotência sexual masculina? Então, só complementando um ganchinho ali que o doutor Eduardo falou, é sobre a definição da disfunção erétil. Então, muitas vezes, o termo certo, no momento da definição, é a persistência do problema. Porque muitas vezes, né, Eduardo, nós recebemos no consultório aquele paciente que teve uma disfunção, uma falha fortuita num determinado evento. Transitório. E vem transitório. Muito bem. Isso é importante. Isso aí. Isso aí. Então, às vezes, ele vem preocupado achando que está com problema de disfunção erétil. Então, a disfunção erétil, para a gente catalogar ela como doença, precisa, então, desse ato rotineiro, desse ato frequente. Aquele episódio fortuito pode estar, muitas vezes, ligado a uma situação de estresse ou, enfim, em outras situações. Em determinado momento, falha, né? Exatamente. E a ereção não ocorre. Mas não é motivo de preocupação. E esse não seria o motivo de preocupação. Muitas vezes, a função do urologista, nesse momento, é mais acalmar o paciente do que qualquer outra situação. Mas, respondendo a sua pergunta, então, o homem que tem mais predisposição a desenvolver a disfunção erétil, ele tem o mesmo risco daquele homem que tem o risco de desenvolver as doenças cardiovasculares. O que é isso? Então, é o homem sedentário, o estresse, a obesidade, o fumo, né? O aumento da cintura abdominal. Então, são o diabético. Não sei se você lembra mais alguma causa, assim, para a gente comentar. Então, basicamente, esses são os fatores de risco para os pacientes desenvolverem a disfunção erétil. E, lógico, tem aquelas causas cirúrgicas, né? São sequelas de algum tipo de evento cirúrgico, principalmente da cavidade pélvica. Entrando nesse assunto importante, sabemos que tem o fator emocional e o fator orgânico, né? Na disfunção erétil, na impotência sexual. Qual é o percentual de acometimento do homem com impotência sexual na área emocional e orgânica? Qual ocorre mais? É, não sei se você quer responder essa pergunta, mas, assim, todo orgânico tem junto o emocional. É, isso. Aí, eu queria dizer para o telespectador que o orgânico é aquele comprometimento do órgão por algum fator orgânico. O emocional já vem no nosso sistema central. Então, o orgânico que tem uma patologia, uma doença associada, óbvio que esse homem ele está com a sua autoestima em baixa e isso vai piorar ainda mais o problema inicial. Então, nós podemos dizer agrossumado que o orgânico sempre está associado ao emocional. Agora, o emocional nem sempre tem problema orgânico. Antes do advento desses estudos para descobrir a causa e de se entender melhor a fisiologia da ereção era comum a gente dizer que a maioria das causas eram psicológicas, ou seja, emocionais. Hoje, não dá para dizer um número exato, mas eu diria que pelo menos 50% tem um fundo, no mínimo, um fundo orgânico. Um orgânico. E dentre as causas, bem, como nós já estamos em cima do horário para o intervalo, eu vou dar um breve intervalo e retorno já já com o doutor Francisco e o doutor Eduardo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto